Ah, nós estamos lá que cursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar agora sobre direitos fundamentais, exatamente. Aula número 2, direitos e garantias fundamentais sistematizado. Cabeça sistematizou o artigo 5º inteirinho pra você, meu amigão. E agora seus estudos vão ficar, ó, precisos filé. E a prova? Ah, a prova vai ser, assim, uma desossa. Você só vai devolver os ossos pro examinador, você vai tirar o caroço. Direitos e garantias fundamentais, aula número 2. A gente vai conversar hoje sobre a vida e todas as regras vinculadas, no artigo 5º, vinculadas à vida, tá bom? Direitos relacionados com a proteção da vida. Estudo esquematizado. Bora, vamos lá? Tem bastante coisa pra gente ver, são mais de 30 slides na aula de hoje. Então, pó preparar. É, hoje vai ser canseira, mas o cabeça vai dar uma agitadinha na aula aí, pra você não ficar dormindo, não pescar, né? Porque o negócio é aprender e guardar a informação de forma precisa pra sua prova, tá? Vamos lá pro estudo sistematizado do cabeça. Aqui você vê constitucional, penal, processo. É, fio, aqui a gente otimiza. Você não vai ter uma aula só, você vai estudar mais coisa de uma só vez, belezinha? Vambora? Aqui, ó. Direito à vida, inviolabilidade da vida, que a gente já conversou na aula passada, na aula número 1, sobre a teoria geral dos direitos fundamentais. Agora a gente embarca direto nos incisos do artigo 5º, falando sobre aquilo que diz respeito à vida. Todos os dispositivos que tenham alguma ligação com o direito à vida ou a inviolabilidade da vida, foram trazidos pra cá, pra essa aula. Tudo esquematizado, tudo sistematizado pra você estudar de forma mais precisa. Dentre os direitos fundamentais, destaca-se a inviolabilidade da proteção à vida. Trata-se de proteção relativa, que comporta exceções, né? A gente já conversou sobre a vida, ela é tida como um dos bens mais importantes do ser humano. A vida é talvez o mais valioso previsto na Constituição. Alguns questionam entre vida e liberdade. Eu acredito que a vida é mais valiosa. Mas o simples fato de ser um dos bens mais importantes previstos na Constituição não torna a vida, não torna a vida ou a proteção da vida, uma proteção absoluta, uma proteção inviolável. Não tem como. Por quê? Porque a própria Constituição autoriza a morte em determinadas circunstâncias. A legislação infraconstitucional autoriza a morte praticada pelo Estado em certas circunstâncias. Então, não há uma proteção absoluta da vida no Brasil. Exemplo, pena de morte. O aborto, quando houver risco de morte para a mãe, ou em caso de estupro, ou ainda por decisão no Supremo Tribunal Federal, o aborto em caso de anencefalia, que também é chamado de aborto terapêutico. Não sei onde é que tem terapêutica nisso, né? Ou eugenésico. Também não sei onde é que tem eugenia nessa história toda. Mas, enfim, já deu para perceber que a cabeça é totalmente contra o aborto. A cabeça não curte a ideia do aborto. Mas o fato é que o aborto é tolerado constitucionalmente. E, nesse momento, não interessa o que eu penso. Interessa o que a Constituição autoriza. E a Constituição autoriza. A Constituição permite que o aborto seja praticado no Brasil. E quando a Constituição permite que o aborto seja praticado no Brasil, ou permite que exista uma pena de morte em uma circunstância bem específica, bem definida, o que rola? Rola uma violação da proteção da vida. Mas é uma violação permitida pela Constituição. Então, daí a gente tira a interpretação de que a proteção da vida é relativa, não é absoluta. Porque, se fosse absoluta, não se permitiria aborto em hipótese alguma. Se fosse absoluta, não haveria pena de morte nem em tempo de guerra declarada. Se fosse absoluta, situações como o estupro, não haveria aborto em caso de estupro ou em caso de anencefalia. A anencefalia é a mesma coisa que microcefalia? Não, não é. Não tem nada a ver. A anencefalia é a ausência de massa cerebral. A microcefalia é a presença de massa cerebral, mas num tamanho menor, numa condição menor do que aquela necessária para o regular desenvolvimento humano. Então, não confunda alhos com bugalhos, por favor. Proteção à vida ocorre na fase interna, ou seja, a fase intrauterina, e também na fase externa, fase extrauterina. E existe um questionamento muito importante que tem que ser feito, a cabeça vai abrir uma outra tela aqui, que é o seguinte. Quando a gente fala em proteção da vida, um ponto é fundamental. Quando começa a proteção. Quando começa a proteção da vida. E aí? O que você acha, meu amigão? Você, bonitona, o que vocês acham? Quando é que começa a proteção da vida? Oh, cabeça, é na barriga da minha mãe. É, realmente, na barriga da sua mãe já existe proteção da vida. Mas em que momento na barriga da sua mãe? Oh, cabeça, antes de eu nascer. Tá bom, tá bom. Mas antes de eu nascer, existem nove meses. Em que momento desses nove meses, ou quase 40 semanas, existe o início da proteção da vida? Oh, cabeça, eu não sou médio, cabeça. E você, bonitona, você sabe? Ai, cabeça, é o seguinte. A proteção da vida começa na fecundação. Por que você está falando isso, bonitona? Cabeça, porque a minha convicção religiosa ensina que a proteção, que a vida se inicia na fecundação. Hum, tá certo. Isso é uma verdade. Existem diversos segmentos religiosos no Brasil, dentre eles o catolicismo. Eles ensinam, propagam a ideia de que existe vida a partir da fecundação. Que houve a fecundação, então tem vida. Se tem vida, deveria ter proteção. Não é isso? Eu também pactuo dessa ideia. Eu acredito que a partir da fecundação já existe vida e a partir da fecundação existe uma obrigação estatal de proteção dessa vida. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal não tem esse entendimento. O STF não entende que a proteção da vida se inicia com a fecundação. Ele acha que é um momento posterior, um momento mais à frente. E isso foi discutido num caso polêmico que tratava da lei de biossegurança. É a lei que autoriza a gente a fazer manipulação genética de DNA. E aí entrou nessa discussão toda a manipulação de células-tronco ou células-embrionárias. E até onde a gente teria a possibilidade de manusear. Porque se eu for explorar uma célula-tronco ou uma célula-embrionária, em tese eu estarei eliminando uma vida pela nossa convicção religiosa. Mas para o Supremo Tribunal Federal não foi isso que valeu. E isso é um exemplo muitíssimo forte do quanto o Brasil é um Estado laico. Sim, o Brasil é um Estado laico. Tanto é laico que a posição do Supremo contraria posicionamento religioso. O posicionamento do STF foi um posicionamento científico, que levou em consideração a evolução científica tanto da medicina como do direito. Mas não levou em consideração o posicionamento religioso. Apesar de que nesta ação que eu me refiro, que foi a ação que tratou da discussão das células-tronco, da manipulação das células-tronco e células-embrionárias, foi permitida a manifestação da CNBB, por exemplo, a Comissão Nacional de Bispos do Brasil. E o interessante é que eles expuseram argumentos fortes de que a vida começa na fecundação. E aí mesmo assim o Supremo falou, olha, nós não concordamos, o entendimento é um entendimento científico que vem lá da medicina e não é da religião. E isso é pluralismo político. Isso é um Estado laico. Por mais que vocês não gostem da ideia de que o Supremo entende que a proteção da vida não é devida a partir da fecundação, justamente porque foi declarado constitucional um artigo da lei que regula a manipulação de organismos de DNA, não quer dizer que isso não está correto. Do ponto de vista constitucional, está correto. Do ponto de vista constitucional, está correto. Do ponto de vista da sua prova, você vai ter que dizer o que o Supremo entende, não o que a sua religião entende. Então, por isso que o cabeça acaba entrando nesse aspecto, nesse ponto, para deixar muito clara a ideia. Religiosamente, culturalmente, são milhões e milhões de pessoas que entendem que a vida começa com a fecundação. E a partir desse momento é necessária a proteção da vida segundo a Constituição da República. Exige-se que o Estado proteja a vida segundo a Constituição da República. Contudo, a interpretação oficial dada à Constituição da República pelo Supremo Tribunal Federal é que a proteção da vida não se inicia na fecundação. Vamos ver isso com mais detalhes. Vamos analisar isso com mais precisão. Porque isso é matéria de prova. E quando cai em prova, além do candidato estar diante de uma situação muitas vezes religiosa e pode ficar em dúvida ou se sentir mal de ter um posicionamento desses, a prova quer saber o que o STF fala. É isso que eles querem. Então, olha só. A proteção da vida ocorre na fase interna, que seria a intrauterina. E continua na fase externa, na fase extrauterina. Perfeito isso. Só que na fase intrauterina começa quando? Não é na fecundação. Olha só. O início e o fim da proteção da vida. Teoria sobre o início da proteção da vida e a posição do Supremo Tribunal Federal. E o fim da proteção da vida. Tem um momento que termina a proteção da vida. Quando é que o Estado não é mais obrigado a proteger a sua vida? A proteger a minha vida? Ô cabeça, tem que proteger sempre. Não, aí é que tá, meu amigão. O Estado tem um limite de atuação. Ele não precisa proteger a sua vida quando não houver mais vida. Ô cabeça, então eu tô morto. Pois é, e quando ocorre a morte? É quando ocorre a morte? Isso precisa ficar claro. Isso precisa ficar evidente. E existe um momento certo para decretar oficialmente a morte. E é a partir desse momento em que oficialmente se reconhece a morte é que o Estado deixa de ter obrigação de tutelar a sua vida. Quer ver? Teoria sobre o início da proteção da vida. A maioria das pessoas, inclusive este cabeçudo aqui, entende que é do momento da fecundação. No momento em que o espermatozoide entrou no ovo, acabou. Formou o zigoto, ali tem vida. Não me interessa qual é a característica da vida, mas ali tem vida. E a partir daí deve existir a proteção. Tanto que o Estado passa a ter obrigação a partir desse momento de garantir, por exemplo, a estabilidade do emprego da gestante. Pô, se não tem vida e já se sabe que... Se o entendimento do Supremo é que a partir da fecundação não é vida e que seria um momento um pouquinho mais pra frente, eu poderia dizer que a estabilidade do emprego não começa da fecundação, começa um pouco mais pra frente, uma semana, duas, três pra frente. E isso pode ter efeito prático. Pô, pense comigo, meu amigão. Fecundação aconteceu hoje. Então, a partir de hoje, a mulher tem estabilidade temporária no emprego. Ok? Mas aí, o empregador toma conhecimento desse fato e ele é um empregador que é dono de uma clínica de reprodução humana. E ele sabe exatamente quanto tempo leva pra um óvulo fecundado um nidar, fixar na parede ultrainterina e começar a se desenvolver. Ele sabe. 72 horas, uma semana, ele sabe o tempo disso. E aí, o que ele faz? Tomou conhecimento da gravidez, manda embora rapidamente, no mesmo dia. Ele olha os exames e fala isso aqui tá a caminho, não fixou, não houve anidação, não lidou na parede ultrainterina. Demitiu. Vai pra justiça do trabalho e fala olha, eu estava gestante. Eu estava gestante e ele me mandou embora. Condenação. Estabilidade decorrente da gestação são praticamente 14 meses de estabilidade no emprego. Ótimo. Defesa do advogado. Excelência. O Estado tem a obrigação de tutelar o emprego da mulher. O Estado tem a obrigação de garantir a estabilidade empregatícia da mulher a partir da nidação. Porque é só a partir da nidação que existe desenvolvimento viável. Porque o Supremo entende que antes não existe vida. Durante a fecundação até a nidação, o Supremo entende que não existe vida. E se não existe vida, não há razão pra estabelecer a proteção da vida dessa criança e a manutenção do emprego. Porque a manutenção do emprego só existe em razão da vida da criança. E aí? Tá vendo o efeito prático disso? É violento. É violentíssimo. Então, quando a gente optar por responder na prova uma coisa ou outra, lembre-se que a questão da fecundação não é adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Ela tem uma forte e expressiva opinião religiosa, uma forte e expressiva opinião da doutrina favorável a essa proteção. Mas não é aqui. Nidação é a fixação do zigoto. O óvulo fecundo prega na parede intrauterina. E aí, ali ele começa... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Então, eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui pra fazer um grande convite pra vocês. Quero convidar vocês a conhecer a nossa proposta pedagógica para o concurso da PM Espírito Santo 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos disponibilizando quatro cursos, aliás, dois cursos, um para o cargo de soldado, um para o cargo de oficial. Todos os cursos super atualizados, ponto a ponto do edital, super competitivo. Professor, qual que é o valor do investimento? O valor do investimento, apenas 10 parcelas de R$ 25. Você terá 75 dias de acesso e poderá assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Pode ter certeza que é uma grande aquisição, é um grande investimento. Vem, vem conosco, vem estudar aqui na Lá Concursos. Professor, eu quero saber de mais informações. Então, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando aí uma lista de transmissão exclusiva da PM Espírito Santo. Nós, inclusive, nós queremos fazer alguns aulões ao vivo de revisão. Então, se você quiser participar dessa lista, não paga nada, informações, dicas, exercícios e assim por diante. Nós temos aqui o DDD 659971-9373, que você vai participar dessa nossa lista de transmissão e você vai ficar super atualizado aqui na Lá Concursos. Mas, antes de qualquer coisa, convido vocês a se matricular no nosso curso online completo, ponto a ponto do digital, super atualizado da Lá Concursos. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.